Olá pessoal, vamos resolver a questão 2 da prova do nível P do Canguru de Matemática 2023 destinada ao quinto e sexto ano do ensino fundamental. As duas fichas com pontos de interrogação têm o mesmo número. Qual é esse número? Nós precisamos descobrir aqui qual é o número desta ficha aqui, que está aparecendo duas vezes. Nós sabemos que a soma de todos os números vai dar 51. Vamos, primeiramente, calcular qual é a soma das fichas que a gente já sabe o valor. Temos aqui 20 mais 10, 30, mais 10, 40, mais 1, 41. Isso significa que a soma das quatro fichas, que nós já sabemos o número, é 41. Porém, nós temos também duas com pontos de interrogação. A soma de todos os valores é 51. Assim, o que está faltando para esse duas vezes a interrogação? Corresponde a fazer 51 menos 41, porque eu já tenho o valor de 41. Duas vezes a interrogação tem que ser 51 menos 41. E 51 menos 41 vai resultar em 10. Assim, nós sabemos que a soma dos valores dessas duas fichas é 10. E sabemos que elas têm o mesmo número. Ora, se duas fichas têm o mesmo número e a soma delas é 10, isto significa que, basicamente, cada uma delas deve valer 10 dividido por 2, o que corresponde a 5. Assim, o número dessas duas fichas é 5, correspondente à alternativa C. Vamos resolver a questão número 21 da prova do nível E do Canguru de Matemática 2023. Adão e Brenda têm nove bolinhas de igu de cada um. Juntos, eles têm oito bolinhas vermelhas e dez bolinhas azuis. A quantidade de bolinhas azuis de Brenda é o dobro da quantidade de bolinhas vermelhas que ela tem. Quantas bolinhas azuis tem Adão? Esse é o tipo de questão que reúne várias informações de enunciado. E uma estratégia importante para resolver esse tipo de questão é a gente interpretar essas informações. Analisemos primeiramente. Nós temos Adão e Brenda. Cada um tem nove bolinhas de gude. Ou seja, o total de bolinhas de gude envolvida é nove mais nove, dezoito. Juntos, eles têm oito bolinhas vermelhas e dez azuis. Ou seja, nós temos duas bolinhas azuis a mais do que vermelhas. Agora, a Brenda vai ter bolinhas azuis e bolinhas vermelhas. Só que as bolinhas azuis da Brenda são o dobro das bolinhas vermelhas que ela tem. Vamos supor que a quantidade de bolinhas azuis que a Brenda tem é X. Se ela tem X bolinhas azuis, vamos supor que a Brenda tem X bolinhas vermelhas. Se X bolinhas da Brenda são vermelhas, as azuis são o dobro da quantidade de vermelhas. Portanto, as azuis vão ser duas vezes X. Nós sabemos que o total de bolinhas que a Brenda tem é justamente nove. Portanto, X mais 2X corresponde a nove. Assim, resolvendo essa equação, X mais 2X é 3X. 3X é igual a nove. Assim, o X está multiplicando três para descobrir o valor de X. Passamos o três dividindo. X é nove dividido por três, que corresponde a três. Portanto, nós sabemos que a Brenda tem três bolinhas vermelhas e duas vezes três, seis bolinhas azuis. Nós queremos saber quantas bolinhas azuis tem o Adão. No total, nós sabemos que há dez bolinhas azuis. Dessas dez bolinhas azuis, seis estão com a Brenda. Então, vamos supor aqui, nessa figura, essas três aqui e essas outras três. Essas seis aqui estão com a Brenda. Então, sobrou quantas com o Adão? Sobrou um, dois, três, quatro bolinhas. Assim, o Adão tem quatro bolinhas azuis, o que corresponde ao que está indicado na alternativa B, o que finaliza esta questão. Vamos resolver a questão 15 da prova do nível E do Canguru de Matemática 2023. Beatriz quer pintar os círculos da figura ao lado. Círculos ligados por uma linha devem ter cores diferentes. Qual é o menor número de cores que ela precisa? Nós temos aqui a nossa figura. O enunciado diz que cada um dos círculos ligados por uma linha precisam ter cores diferentes. Por exemplo, a gente tem esse círculo aqui e esse. Eles estão ligados por esta linha. Isso quer dizer que esse círculo aqui e esse círculo aqui não podem ter as mesmas cores. Vamos supor, eu não posso pintar os dois simultaneamente de azul, se o azul for uma das cores. Ou seja, eu tenho que pintar. Se eu pintar um dia azul ou tem que ser, sei lá, vermelho. Essa regra tem que valer para todas essas intersecções. Assim, uma estratégia para resolver isso vai ser a seguinte. Vamos tentar pintar com as mesmas cores o máximo de círculos que não tem uma linha que liga eles. Observe aqui que nessa figura nós temos alguns círculos ligados por linhas, mas outros não são ligados. Por exemplo, esse círculo aqui com esse, não há nenhuma ligação entre eles. Ou seja, isso quer dizer que nós podemos pintar esse aqui, por exemplo, de preto e esse de preto também. Porque como eles não têm intersecção, eles não precisam ter necessariamente cores diferentes. Agora, veja que aqui no meio, esses três círculos aqui no meio, nenhum deles tem ligação entre si. E, pelo argumento que a gente acabou de perceber, eu posso pintar eles com as mesmas cores, porque não há nenhuma ligação que impede que eu faça isso. Assim, a título de ilustração, vamos pintar esses três círculos aqui de uma cor, de uma mesma cor azul, por exemplo. Agora, veja que pintamos esses três de azul da mesma cor, usamos uma cor aqui. Observe que aqui em cima e aqui embaixo eu não posso usar essa mesma cor, porque todos eles vão ter ligação aqui. Mas esses dois círculos aqui de cima, eles vão ter ligação entre si. Não há uma linha que ligue esses dois. Assim, pela mesma argumentação, nós podemos pintar esses dois círculos da mesma cor. Digamos, pintemos eles de vermelho. Pintei esse e esse aqui de vermelho. Ou seja, usamos uma cor para pintar esses dois círculos também. E, finalmente, seguindo esse mesmo raciocínio, aqui embaixo nós também temos dois círculos. Só que esses dois círculos aqui, eles têm uma ligação entre si. Ou seja, eu não posso pintar os dois com a mesma cor. Então, em teoria, eu teria que pintar esse de uma cor, sei lá, de verde aqui. E esse aqui eu precisaria pintar de uma outra cor. Nessa situação, eu usaria quatro cores. Mas será que eu preciso de, no mínimo, quatro cores? Observe que esses círculos aqui de baixo não têm nenhuma ligação com os círculos aqui de cima. Ah, vocês não têm ligação com os círculos de cima? Olha só o que eu posso fazer. Eu posso pegar uma dessas cores e substituir pela cor que eu usi aqui em cima. Por exemplo, eu posso pegar esse aqui que eu tinha pintado de preto e usar esse mesmo vermelho aqui de cima. Porque, como eles vão ter ligação direta, não tem uma linha aqui que liga esses dois, nada impede que eles tenham a mesma cor. Agora, como eles estão ligados entre si, eu preciso garantir que essas cores aqui são diferentes. Assim, eu preciso pelo menos uma terceira cor aqui. Portanto, aqui nós utilizamos mais uma cor diferente, aqui o verde. Assim, essa aqui é uma forma de pintar essa figura usando uma, duas, três cores diferentes. Concluímos, portanto, que o menor número de cores que a Beatriz vai precisar são três cores, o que corresponde à alternativa B, o que finaliza esta questão. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. E não deixe de assistir esse vídeo que aparece aí na tela com outros desafios de raciocínio lógico bem bacana. Vejo você no próximo vídeo.